O uniforme elite do Operador Bandit é totalmente caracterizado com o tema de motoqueiro, e o motivo não é à toa. Bandit ficou anos infiltrado na gangue de motoqueiros de Hells Angels, e lá ele teve que pagar um preço muito caro. Para continuar sendo um agente secreto, Dominic teve que terminar seu relacionamento. Ele também fez uma grande cicatriz em sua cabeça e muitas tatuagens para ganhar a confiança dos criminosos. E isso realmente funcionou. Dominic se tornou vice-presidente da Hells Angels, e foi essencial para a prisão dos seus principais membros e a obtenção de valiosas informações. Ele leva para si a frase, a sobrevivência é uma questão de sincronia. A natureza não dá, segundo as oportunidades.